O município de Sumé já teve vários políticos que já passaram por várias experiências marcantes. Hoje a gente vai ouvir um pouco aí das histórias do Ivanildo Soares, quando ele exerceu o cargo de vereador aqui no município de Sumé. Certa vez eu era candidato a vereador e nós fomos fazer um comício no Olho da Água do Padre. E na volta, eram mais ou menos umas 12 horas da noite, eu tinha um Opala, um Opala Azul, e vinha cheio de gente. Quando chegou nas mediações ali da entrada da cidade, ali onde é o João Simeão, vinha um senhor com uma senhora, que ela vinha de perna aberta, já caindo. Aí eu encostei o carro, perguntei o que estava acontecendo, ele disse que a mulher dele estava tendo um parto. Aí eu mandei as pessoas descer do carro, eu coloquei ela dentro do carro, corri com ela para o hospital. Cheguei lá no hospital, que ela desceu do carro, o filho já ia nascendo. Com os três anos depois, eu estava na Câmara de Vereador, uma pessoa lá na Câmara de Vereador aqui de Sumé, onde era o primeiro a andar antigamente, tinha uma janelinha, que as pessoas ficavam olhando assim pela janelinha, o debate dos vereadores. E uma pessoa me chamou, aí disse, eu queria lhe pedir uma coisa. Diga, disse, você é um homem bom. Digo, obrigado. O que é que você queria me pedir? Ele disse, eu queria que você me desse um par de sandália. Aí eu disse, você trabalha? Ele disse, trabalho, faço alguns bicos, mas no momento não tem, o que eu ganho é para fazer feira. Eu disse, olha, eu nem conheço o senhor, e não vou dar esse par de sandália ao senhor, não. Aí ele disse, é, você não me conhece, mas eu lhe conheço. Digo, conhece? Conheço. De onde? Ele disse, eu já voltei do senhor. Quando? Ele disse, há três anos atrás. Aí eu perguntei, mas por que o senhor votou em mim? Ele disse, eu votei no senhor. Aí contou a história, porque eu vinha com minha mulher para ganhar menino, e a mulher vinha nessa situação, e você desceu o pessoal, o pessoal, você mandou o pessoal do carro, desceu e foi levar no hospital. Quando eu cheguei lá, a criança já ia quase caindo. Aí eu lembrei que era ele, fazia três anos. Aí eu dei o par de sandália. Quer dizer, tudo depende do momento e da conveniência. Não é? É assim que eu entendo. Mas você não dava as coisas às pessoas por voto, não? Não, porque eu acho até que é meio difícil você decorar. E segundo, você não faz a política por paixão. Eu fazia política por paixão e fazia política por filosofia de vida, porque eu gostava, eu achava bonito. Eu passava, ia para um comício, por exemplo, de Ronaldo Cunha Lima, de Raimundo Asfora, de Humberto Lucena. Eles tinham uns discursos tão bonitos. Naquele tempo de Ulisses Guimarães. Eu achava muito bonito. E seguia esse caminho e foi bom. Foi uma grande experiência. Hoje me dá mais condições de passar essa minha experiência para as pessoas. E não sou político hoje, mas sou formador de opinião, porque eu continuo achando que cada um de nós precisa colaborar para a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão. E para quem já foi político, passou por muitas experiências. Inclusive, a de receber muitas pessoas pedindo algo. Mas o político ali, ele dá algo às pessoas em troca do voto? Ouvimos um pouco sobre Ivanildo Soares. Pediam, pediam, sim. Agora, a questão de dar o que eles pediam era uma questão a ser estudada de conveniência. Quando o ser humano vai com a criança doente para um órgão público que não tem remédio, primeiro o que era que a gente fazia? Primeiro o que era que eu fazia? Eu aconselhava, procure o órgão público, procure secretaria, procure no mínimo um vereador que possa lhe dizer, vai em tal canto lhe aconselhar. Quando no posto de saúde ou na secretaria ou em algum órgão público não tinha, aí eu estudava a condição, se fosse uma pessoa carente, de fazer a doação para não deixar a pessoa morrer sem o medicamento, sem o tratamento. Mas você dava, e ainda dá, mas naquele tempo você dava pensando em ter o voto naquela pessoa? Olha, as pessoas não acreditam na minha resposta, eu não pensava, eu não pensava. Eu não pensava, eu não pensava. Eu pensava, eu pensava, eu pensava.